Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, um toque e nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar, não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, um toque e nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar E nunca acordar O tempo para o que amar você Senhor, os meus sonhos, meu louvor e adoração, minha vida estando em Tuas mãos, é um cálice transbordante de emoção, de alegria e de prazer, de ternura e de amor. Jesus, és o meu Rei, meu Salvador, só em Ti, ó meu Jesus, encontra a força, encontra a luz, que me guia nos caminhos mais difíceis, me conduz. Só em Ti, ó meu Jesus, encontra a força, encontra a luz, que me guia nos caminhos mais difíceis, me conduz. Minha vida entrego a Ti, Senhor Os meus sonhos, meu louvor e adoração, minha vida estando em Tuas mãos, é um cálice transbordante de emoção, de alegria e de prazer, de ternura e de amor. Jesus, és o meu Rei, meu Salvador, só em Ti, ó meu Jesus, encontra a força, encontra a luz, que me guia nos caminhos mais difíceis, me conduz. Só em Ti, ó meu Jesus, encontra a luz, que me guia nos caminhos mais difíceis, me conduz. Deus, minha vida não está fácil, já não sei mais o que faço pra viver. Se perdi as esperanças, Deus, faz de mim um homem novo, vivo junto de um povo que só tem Maldades no seu coração Maldades no seu coração Quando clamares por meu nome Eu junto a você Eu junto a você estarei Pois enviei Meu filho amado Para que através dele Você fosse salvo Você fosse salvo Você fosse salvo Você fosse salvo Maldades no seu coração 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 Olha, Cristo, o meu coração Não aguentava mais de tanto sofrer Viver longe de você Viver coisas do mundo Pra quê? Pra quê fugir de você Quando você é a razão do meu viver Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a luz Jesus Cristo é o caminho que conduz Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a luz Jesus Cristo é o caminho que conduz Ao Pai Ao Pai Já faz tempo eu longe de você Olha, Cristo, o meu coração Não aguentava mais de tanto sofrer Viver longe de você Viver coisas do mundo Pra que, pra que fugir de você Quando você é a razão do meu viver Jesus Cristo é a luz Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a luz Jesus Cristo é o caminho que conduz 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 mais que o Teu amor. Estando aqui, Senhor, em Tua presença, eu sinto que nada me preenche mais que o Teu amor. Vivendo só pra Ti, eu quero Te amar e exaltar. O Teu amor, Senhor, com toda a minha força, eu quero Te amar e exaltar. Como eu fico, Senhor, és a riqueza, és a fonte de amor, a felicidade. Minha parte da herança, Jesus pra sempre. Em meu novo coração, Jesus pra sempre. Lançando-me aos Teus pés, me seduziste, Senhor, grande Deus. E vendo Tua grandeza pra sempre a Te louvar, Quero sempre te adorar. Quero sempre te adorar. E fico a contemplar o Teu amor, Senhor, e assim só posso responder com gestos de amor. Cantando a Ti, Senhor, pra Te exaltar com todo o meu vigor. Amor, és a riqueza, és a fonte de amor, a felicidade. Minha parte da herança, Jesus pra sempre. Paz na Teu amor, oi em. Amor, Paz na teu amor, Paz na teu amor, Amor, teu amor, as tuas, amor, as tuas, as tuas, amor, a felicidade, Amém. 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 Provações todos terão de passar, financeiras ou sentimentais. Mas existe alguém, um ser pra te salvar. Ele é Jesus, basta você o glorificar. Ele é vida, é luz, razão de seu viver. Ele é rei, é Jesus e dá a vida a você. Basta orar e louvar e abrir seu coração. A força da pregação. E crendo no evangelho do Senhor. A provação. A provação. Provações. 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 Provações, todos terão de passar Financeiras ou sentimentais Mas existe alguém, um ser pra te salvar Ele é Jesus, basta você o glorificar Ele é vida, é luz, razão de seu viver Ele é rei, é Jesus e dá a vida a você Basta orar e louvar e abrir seu coração A força da pregação E crendo no evangelho do Senhor A provação Provações 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 Deve haver Ver o outro sempre como irmão Para o amor ressurgir Deve haver algum lugar Onde pai e filho Para o amor ressurgir Ressurgir Há de ter algum lugar Onde pai e filho Onde pai e filho Tem um tempo Para conversar Um lugar Um lugar tão lindo Um santo Lugar Deve haver Algum lugar Um lugar Deve haver Deve haver Um santo Um santo lugar 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 Blorrestos Glorifique 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 Sua dignidade e pureza eram tantas, mas sofreu Por amor a seus filhos na cruz, Jesus permaneceu Com sua ressurreição, houve a consagração Da palavra de Deus que foi dita em sua pregação Glorifique essa luz que surgiu naquela cruz Por amor pra te salvar, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus Com sua ressurreição Houve a consagração da palavra de Deus que foi dita em sua pregação Glorifique essa luz que surgiu naquela cruz Por amor pra te salvar, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Jesus Amor pra te salvar, o seu nome é Jesus Amor pra te salvar, o seu nome é Jesus Amor pra te salvar, o seu nome é Jesus